A informação faz toda a diferença nesse sentido, viu? E o papel do Bom Gê, ProTor, é alertar você, viu? O pecuário está sintonizado de norte a sul do país, porque nesse sentido você acompanhou o botulismo, mas nós também queremos chamar a sua atenção para uma doença que chamou a também, que despertou aí a preocupação de muitos produtores aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é que a Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO, confirmou no último dia 15 de agosto, ocorrência de raiva bovina em três cidades aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Aralmoreira, Amambai e Coronel Sapucaia. Orientação agora com Bom Dia, ProTor. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Fábio Xiroma de Araújo, coordenador do Programa Estadual de Controle de Raiva dos Epívoros e o professor na área de Patologia no curso de Medicina Veterinária da Uniderp, doutor em Ciência Animal, Gilberto Gonçalves. Facu, bem-vindos ao programa. Nosso papel então é orientar o produtor nesse momento, não só aqui de Mato Grosso do Sul que está sintonizado, mas em todo o Brasil. Vamos começar então? Olha, a gente quer saber como a raiva é transmitida ao animal. Não é só o bovino que está sujeito, né doutor Gilberto? Isso, meu bom dia a todos. Isso é verdade. A raiva na América Latina tem um vetor bastante conhecido na área da pecuária que é o morcego hematófago, também conhecido como desmoldos rotundos ou morcego vampiro. Ele é o grande causador da doença na população bovina aqui do nosso estado e também do Brasil como um todo. E quais as características os animais infectados apresentam? Como o trabalhador no campo pode identificar esse problema, doutor Gilberto? Bom, a raiva é uma doença aguda, basicamente, que atinge o sistema nervoso de todos os mamíferos e a sintomatologia mais visível para o produtor é a sintomatologia nervosa. Todavia, não é apenas a raiva que provoca isso. O que o produtor pode observar quando o animal está cometido com essa doença é que ele apresenta, de uma forma clássica, uma paralisia. Uma paralisia progressiva que começa, basicamente, no membro pélvico, o membro inferior, que vai evoluindo até provocar a paralisia de todo o animal. A paralisia é um sinal visível, porém, como eu falei, não deve ser o único sinal observado. Vários outros sinais podem estar presentes. Isso vai variar de animal para animal, devido à quantidade do vírus inoculado. A gente ouviu também que no botulismo também dá paralisia também pélvica. Como confundir um e o outro? Como não confundir um e o outro? Boa pergunta. Várias doenças, e aí o botulismo destaca-se dentre todas elas, provoca também esse sinal. Então, o bom mesmo é o proprietário acionar o serviço médico veterinário, e ali o médico veterinário está apto a começar a suspeitar pelos sinais clínicos e também fazer a coleta de materiais para um diagnóstico definitivo. Já que além do botulismo, existem outras doenças que podem provocar essa sintomatologia nervosa com paralisia de membros. Exato. Bom, agora eu vou perguntar aqui para o Fábio Choroma. Bem-vindo aqui ao programa, Fábio. Agora, o que fazer... O pecuarista identificou essas características. O que fazer se ele encontrar isso no animal dele e na propriedade? Bom, bom dia. Agradeço a oportunidade. Como o Dr. Gilberto falou, em aparecendo esses sinais, várias doenças podem estar ocasionando, aparecendo nessa propriedade. Então, é interessante que procure o médico veterinário. Sempre importante, né? Estar ali olhando, verificando, né? Sim, com certeza. Principalmente nessa região que estão acontecendo os casos, né? Então, procurar o escritório da Iagro mais próximo. Lembrando que todos os municípios têm um escritório da Iagro, né? Para que possa ser feito o atendimento. E, tendo suspeita de raiva, é feita a coleta de material. Lembrando também que não existe interdição, muito menos alto de infração para essas propriedades que estão sendo acometidas pela raiva. É bom reforçar isso. Às vezes o produtor tem dúvida, né? Vai pagar uma multa. Não tem. Deixa os contatos, então, para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Qual a melhor forma de encontrar a Iagro? É, hoje nós temos, pode ser buscado no site da Iagro, né? www.iagro.ms.gov.br Ou se deslocar em algum escritório do interior, se tiver mais próxima propriedade. E, nesse caso, o exame laboratorial é essencial para eliminar qualquer suspeita, né? E como que funciona esse teste, Fábio? Com certeza. Diante de uma amostra suspeita, são feitos dois testes. A imunofluorescência, que é uma leitura do sistema nervoso do animal. E, num segundo momento, é feita a inoculação em camundongos, para que, se tiver o vírus da raiva, esse camundongo venha a adoecer até 30 dias e é feita uma nova lâmina desse camundongo. Aí sim que é feita a confirmação da raiva. E tem algum custo esse exame laboratorial? Não. Para o serviço oficial, não. Então, não tem custo nenhum. Doutor Gilberto, a raiva é uma zoonose. Ou seja, ela pode ser contraída pelo humano. Como pode ocorrer essa contaminação, doutor? Olha, nós tivemos a infelicidade de 2015, ter um óbito aqui no estado, na região de Corumbá, de uma pessoa que foi acometida pela raiva. No caso, lá, o vetor foi um cão, um cão raivoso, que inoculou. Bom, mas, se tratando de raiva bovina, essa inoculação, essa mordedura do animal pelo morcego, acaba inoculando vírus nesse animal. Esse vírus, inicialmente, vai sofrer uma multiplicação nesse tecido onde houve a mordedura. Depois, ele acaba migrando até o sistema nervoso central. Felizmente, nos bovinos, a grande maioria dos casos de raiva é uma raiva não furiosa. Então, dificilmente, esse bovino vai agredir um ser humano, um trabalhador da área rural. Diferentemente da raiva canina, que geralmente é uma raiva furiosa. Então, é interessante o proprietário ficar atento, porque, possivelmente, em propriedades há cães também. Eles também podem ser acometidos pelo morcego, e também desenvolver a raiva. Então, ela tem duas formas clínicas, a raiva furiosa e a raiva não furiosa. Tem alguma orientação, Fábio, em relação a esses três municípios aqui do estado de Mato Grosso, que tiveram esses casos, para os produtores que estão sintonizados neste momento? É interessante. Ali, a raiva está restrita. A gente orientou bastante os produtores da região. Está restrita ao Rio Amambá e seus afluentes. Pela própria continuidade de abrigos de morcego amatófico naquela região. Então, hoje, a região de maior risco se concentra desde a nascente do Rio Amambá e até próximo àquela rodovia que vai de Amambá e a Ponta Porã. Então, toda essa região, já tivemos, temos esses três casos. Inclusive, de antemão, sexta-feira, nós trouxemos mais um material de uma propriedade e, no sábado, foram coletadas mais duas propriedades. Provavelmente, são propriedades vizinhas ao foco, ao primeiro foco. Então, provavelmente, serão positivas para a raiva. E já faremos serviços preventivos da rodovia de Amambá e para Ponta Porã, sentido na descida do Rio Amambá. Então, toda essa região vai ser trabalhada. É importante que o produtor vacine o quanto antes. Lembrando, complementando aquilo que o Dr. Gilberto falou, a raiva tem um período de incubação relativamente longo, se a gente for ver, de 45 a 60 dias. Então, inclusive, esses três casos que eu citei agora, são bovinos já vacinados. Uma propriedade tinha 12 dias pós-vacina e as outras tinham 15 dias. Recente, né? Sim, com certeza. Então, a vacina é totalmente eficaz ou tem uma diferenciação? A vacina da raiva, o produtor, às vezes por ser 2ml, o produtor fica com um pouco de receio. Fábio, será que protege, será que não protege? A resposta imunológica da vacina da raiva é muito boa. O problema é que a vacina só protege depois que o organismo tiver produzido o anticorpo. Então, no momento da inoculação do vírus, o animal... Desculpa. No momento da vacina, o vírus já estava inoculado no animal. Então, a doença já estava migrando no organismo do animal. Então, a vacina só vai proteger mais ou menos o animal nunca vacinado 15 dias pós-vacina. Ó, temos agora 30 segundos para encerrar, mas eu quero que o senhor deixe alguma consideração, alguma informação importante para o pecuarista nesse momento sintonizado? Bom, essa minha fase final da entrevista, eu gostaria muito de alertar a questão da importância da vacinação, né? É importante o produtor, como o Fábio colocou, vacinar os seus animais, aqueles animais que não receberam a primeira vacina, fazer a segunda dose até 30 dias e a vacinação, ela tem que ser anual, né? Para evitar casos suspeitos, o serviço oficial médico veterinário deve ser alertado, né? O IAGRO tem que contribuir procurando identificar ali as fontes, né? Os morcegos, para que a gente reduza a cada ano o número de raiva bovina no nosso estado. Tá certo. Eu conversei aqui com o Fábio Schiroma, ele que é coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros da IAGRO e também o doutor Gilberto Gonçalves Faco, professor de patologia e doutor em ciência animal, para passar informações, porque como já dizia, a minha avó, prevenir é melhor do que remediar, não é mesmo? Sim. Muito obrigada pelas informações, assim a gente vai conversando a semana, excelente semana para vocês também. Obrigado.